A gente recebe aqui na Band News FM o professor do coletivo Terra Negra, Juninho Lopes. Como vai, Juninho? Olá, Lucas. Como vai, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia. Juninho, recentemente foi divulgado o Atlas da Violência, estudo que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA. E pegando aqui um número grosso, geral, 65 mil homicídios, uma epidemia de violência que esse país vive. Só que quando a gente pensa nessa violência, tem um perfil muito específico, não é? É um perfil que é mais atingido por essas mortes violentas, por esses crimes violentos, não é? Então, Lucas, esses dados são lançados anualmente, né? Sim. E esse número aí de 65 mil e 600 mortes, aproximadamente 600 homicídios, diz respeito ao ano de 2017. Os dados foram lançados agora, no dia 5 do 6 de 2019, né? E como você bem colocou, são dados bem alarmantes, né? Agora, quem está envolvido com essa violência, com esse grande número de homicídios? É, sobretudo, a população jovem, tá? E essa população jovem se estende dos 15 aos 29 anos. Isso segundo o IBGE. É interessante que quando a gente pega dos 15 até os 19 anos, a gente tem a população, de fato, jovem avançada. E dos 19 até os 29 anos, a gente tem ali a população, basicamente, pré-adulta. Então, para ser mais preciso, ficaria interessante colocarmos assim, a população jovem avançada e a pré-adulta. E, neste universo, nós temos o destaque ainda para a população negra, né? O negro, de certa forma, de certa forma não, né? Certamente é o mais acometido por esse tipo de violência. Um dado passado não foi dado de 2017, mas sim de 2016. Só para termos uma ideia, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 eram negras. Quando a gente pensa onde está essa violência, os números do Atlas mostram que as regiões sul e sudeste são as regiões com menos homicídios. Talvez aqui no sudeste, uma exceção feita ao Rio de Janeiro, né? Que vive uma espiral de violência há um certo tempo. Mas, basicamente, regiões norte e nordeste, né? Isso. A violência cresceu de forma significativa nos últimos 10, 15 anos na região norte e também na região nordeste. E os motivos são bem diferenciados. E são motivos bem interessantes, né? Vamos lá, vamos começar a pontuar aqui. Então, é o seguinte, olha só. Primeiro, a gente pode colocar como um grande ator para a violência na região norte e também na região nordeste o próprio Estado com E maiúsculo. E como que o Estado seria o ator dessa violência? E como que ele iria promover tamanha violência? Na realização de obras públicas. Nós temos um caso bem específico que exemplifica essa questão, que foi o que aconteceu no Pará, mais precisamente no município de Altamira, onde nós temos a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. No início das obras, isso aí aconteceu no contexto do governo Lula, né? Nós tivemos uma grande multidão migrando para essa região, né? Para Altamira, para este município, que é um município muito pequeno, e recebeu cerca de 30 mil homens. O município não foi amparado para receber tamanho fluxo migratório. E, claro, se não tem todo um preparo para receber esses migrantes, é de se esperar que a violência cresça muito. Inclusive, dizem que aos finais de semana, este município vira um verdadeiro Velho Oeste, né? É muita violência em um local só. A violência cresceu de forma significativa. A mesma coisa aconteceu em Rondônia, com a construção também de duas usinas hidrelétricas, que foi a usina de Giral e de Giral e Santo Antônio, tá? As usas estão no Rio Madeira, e o que acontece é que nós tivemos também, em função de uma grande obra pública, o deslocamento de vários migrantes. E daí tem uma questão interessante, Lucas, porque quem desloca é o homem, e o homem em idade adulta. E como nós vimos, é justamente o perfil de quem está envolvido na violência. Então, o primeiro ator que promove a violência é o Estado. Em um segundo momento, a gente pode destacar o próprio crescimento econômico da região Nordeste. Explica isso aí. Então, nos anos 2000, nós temos sim um crescimento econômico da região Nordeste. Mais uma vez, temos que citar o contexto do governo Lula, né? Alguns investimentos foram direcionados para essa região. Podemos citar casos pontuais, como o caso da Fiat, que foi instalada no Nordeste, da própria Ford. Isso, a Fiat em Pernambuco, né? E tem a Ford na Bahia, tá? Isso é só para exemplificar o certo crescimento industrial e, claro, econômico da região. E uma vez que você tem crescimento econômico, você vai ter a migração do cidadão de bem, que vai atrás do trabalho, tanto é que tem uma migração aqui no Brasil chamada de migração de retorno. Mas temos também a migração do criminoso, né? Onde tem maior circulação de capital, tem também mais crime. No Brasil, infelizmente, é assim. E daí destaca-se uma questão. Já que a região cresceu economicamente, nós tivemos também um avanço do crime organizado. Hoje, o Nordeste, assim como o Norte, é uma área de disputa entre o Comando Vermelho e o PCC e várias outras organizações criminosas que existem na região. Nós temos, por exemplo, a Família do Norte, organização criminosa. Temos a O-Qaeda, né? Fazendo uma alusão lá à O-Qaeda, né? Isso porque tem outra organização criminosa chamada Estados Unidos. E o rival dos Estados Unidos no Nordeste se autodenomida O-Qaeda, né? Então, são organizações criminosas que estão ali disputando o poder, disputando o território. E daí é de se esperar também que o número de homicídios aumente. Então, veja só. O crescimento econômico gerou a migração do cidadão de bem, a migração de retorno. Gerou também a migração do criminoso, né? O avanço do crime e a disputa por território na região. Com a economia crescendo. E a gente tem que ter cuidado de falar sobre isso, porque de 2014 pra cá, nós temos uma recessão no Brasil, um período de crise econômica, né? Então, o Nordeste sofre com isso também. Mas quando pegamos ali de 2000 até 2014, vinha crescendo legal o Nordeste, atraindo pessoas, atraiu também, infelizmente, bandidos. Dessa forma, nós já elencamos aqui três motivos para o crescimento da violência, né? Falamos do Estado, falamos do avanço do crime organizado que disputa território e falamos do próprio crescimento econômico. E pra finalizarmos, tem um quarto motivo que é bastante interessante, que é a média etária, né? A população do Norte e do Nordeste, na média, é mais jovem do que a população do centro-sul do Brasil. E como o crime está muito associado a essa população mais jovem, a população do Norte e do Nordeste sendo mais jovem, está mais envolvida com a criminalidade, sim. Agora, será que tem algum case aqui no país que conseguiria ser exportado ou copiado, em alguma maneira, nesses estados do Norte e Nordeste? Sempre fala-se muito em São Paulo. Mas em São Paulo, a gente sabe também da relação do crime organizado, do PCC, junto aí no aparelho estatal mesmo de repressão à violência também. Então, assim, muito se fala quase que num acordo tácito aí, não é, entre criminosos e Estado. Até por isso, São Paulo apresenta os menores índices aí de homicídios, né? Se não me engano, aqui do país, índice abaixo de 10, muito diferente da média nacional. O modelo paulista poderia ser replicado de alguma maneira lá no Norte e Nordeste ou não? Então, essa questão do modelo paulista é bem complicada, porque alguns autores falam que a redução da violência em São Paulo tem uma relação direta com a organização do crime. É como se o PCC já tivesse tomado todo o território e, dessa forma, nós não temos mais uma instabilidade entre facções criminosas. É fato que acontece de forma diferente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos o Comando Vermelho, nós temos a ADA, amigo dos amigos, e temos também os milicianos. Então, é muito cacique para pouco índio, é muita disputa de território. Em São Paulo, basicamente, nós falamos em PCC. Quando o PCC toma o território, você já não vai ter tanta instabilidade, né? Tem até um dado, eu estou lendo um livro sobre a história do PCC, e o PCC simplesmente proibiu a vinda de craque nas cadeias, nas prisões de São Paulo. Aí você percebe que o crime é bastante... É um crime destrutivo mesmo, né? Exatamente. É para manter o mercado consumidor por mais tempo, porque o craque acaba com o mercado consumidor rapidamente. Então, manter o consumo de droga por um bom tempo é interessante para o PCC. Então, assim, é uma organização criminosa. Eu não sei se o modelo de São Paulo deveria ser exportado para essas regiões, porque eu penso que realmente o crime, a criminalidade caiu em função dessa organização criminosa, mas não em função de uma ação muito efetiva do Estado. Até mesmo porque, em tempos de crise, é de se esperar que o Estado esteja sem um aparelhamento correto para conter o avanço do crime. Juninho, vamos falar também sobre a questão da desigualdade, que acho que isso ajuda a explicar muito, né? Essa questão também da criminalidade aqui no país, né? Então, de certa forma, as pessoas associam o aumento da desigualdade com o aumento da violência. Só que a história recente do Brasil nos mostra justamente o contrário. Na década de 90, a desigualdade estava bem alta. Tem um índice que mede isso, que é chamado de índice de Gini. Ele varia de 1 a 0, sendo que quanto mais próximo de 0, melhor, ou seja, menos desigual está o país. O Brasil sempre teve um índice de Gini acima de 0,5, ou seja, a renda sempre esteve concentrada. Porém, na década de 90, mais concentrada do que na década de 2000, né? Na década de 2000, nós tivemos, sim, uma redução da desigualdade no Brasil. No entanto, a violência continuou crescendo. Então, uma associação direta entre, olha, a desigualdade cresce, a violência cresce, talvez não seja uma verdade. Agora, se a desigualdade caiu e a violência cresceu, o número de homicídios cresceu, qual análise pode ser feita? A análise que pode ser feita é em relação à tentativa de consumo. Eu costumo falar o seguinte, a nossa sociedade está muito pautada no ter. O Brasil ainda é uma sociedade que valoriza pessoas que possuem bens materiais. Não é uma sociedade do ser, né? Você tem que ter bens e tem que mostrar que tem bens. E os dentá-los. Exatamente. E o que acontece ao longo dos anos 2000 é que nós temos uma difusão das redes sociais. E por mais que você tenha uma certa distribuição de renda, tendo mais acesso à renda, a população de baixa renda tendo mais acesso à renda, ainda tem um anseio de consumo superior àquilo que essa renda pode conferir. Neste momento, é de se esperar que se eles não consigam atingir este consumo por um meio lícito, eles busquem por um meio ilícito. Aí muita gente vai pensar assim, então você está falando que se eu não consigo consumir um bem, eu vou partir para o crime. Não é bem assim, porque boa parte da população é informada. Mas nós temos uma parte da população que infelizmente não é informada e vai buscar de alguma forma, né, alcançar aquele bem material. Então, mesmo que você tenha uma redução da desigualdade, se você mantém uma sociedade que está pautada no ter bens materiais, sempre você vai ter violência. A necessidade de consumir gera a violência. Um fato muito interessante que aconteceu ao longo dos anos 2000 foi na Espanha. A Espanha passou por uma crise muito intensa, com uma taxa de desemprego muito grande. Entre os jovens, principalmente. Principalmente entre os jovens, né, e daí assim, foi ali que surgiu aquela expressão dos PIGs, né, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha são as economias mais fracas e assim vai da União Europeia. E mesmo com o aumento da desigualdade, em função da crise econômica, a violência não cresceu de forma significativa na Espanha. Por quê? Porque a sociedade não está pautada no ter, a sociedade está pautada no ser, né. Ou já estava num nível de consumo tal que não tinha nem essa necessidade de consumo, como a gente observa ainda no Brasil, talvez. Exatamente. Isso também pode ser justificado em função do tráfico aqui no Brasil. Quando você pega a história de determinados traficantes, normalmente eles entram para o tráfico para conseguir bens materiais. E bens materiais que remetam a marcas muito importantes. Ou seja, a necessidade de ostentação, que faz com que muita gente entre no mundo do crime. E a gente conversou aqui na Band News FM com o professor do coletivo Terra Negra, o Juninho Lopes. Conversando aqui com a gente sobre os números do Atlas da Violência. Valeu, Juninho. Ok, muito obrigado. Um abraço a todos.